Já teve a capoeira? E aí? Muito obrigado! Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fujo dessa sombra Um sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver Pra não lembrar Tensei até em me mudar Lugar qualquer que não existir O pensamento é em você Joga pra cima! Gostava tanto de você Eu não, não, não Muito obrigado a você Obrigado! Não sei por que você se foi É da saudade estou sentindo E de tristeza vou viver Aquele adeus que não pode dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu aqui em Torreus Chegou a ter medo do futuro Fulidão que em Torreus Bateu, morreu aqui em Torreus Bate não Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fujo dessa sombra Um sonho eu vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato Não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não existir Eu gostava tanto de você Muito obrigado a você Muito obrigado a você Eu gostava tanto de você Mas eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Alright